O Grupo Comunique se completa 20 anos nesta sexta-feira. Ao longo do tempo, a empresa que surgiu como um portal para cobrir os bastidores da imprensa chega à posição de MediaTek, abrangendo diferentes serviços. Para compartilhar um pouco dessa história, eu converso agora com o Rodrigo Azevedo, fundador e CEO do Comunique-se. Rodrigo, boa tarde para você, parabéns aí por essa história. Olhando 20 anos para trás, quais eram os desafios naquela época em que a internet engatinhava no mundo? É verdade, 20 anos atrás a internet mal existia. Eu acho que, não sei nem se você pegou os modems que você tinha que discar um... A telefonia já era ruim e funcionava por modem. Então não tinha internet, não tinha usuário, o mercado era muito pequeno e a gente lá com uma ideia maluca de fazer um negócio que nascesse 100% digital. Parece óbvio, hoje em dia, tudo é digital, mas há 20 anos atrás não tinha nada. A gente estava começando, né? É muito doido, muita coisa passou, muita coisa aconteceu, a gente viu a bolha da internet acontecer e explodir na nossa frente, a quebradeira de todas as empresas. Verdade, gente, nessa época, 20 anos atrás, a internet, os negócios de internet quebraram, fecharam, acabaram, foi assim. Era muito dinheiro colocado em empresas que não tinham modelo de negócio. Então a gente passou por muita coisa, a gente viu o nascimento da internet, o estouro da internet e a gente está aí até hoje. E agora, com a pandemia, onde tudo se digitalizou, a gente estava super preparado. Então acho que foi muito legal essa jornada até aqui. Como é que foi essa evolução ao longo dos anos em relação aos serviços oferecidos pelo Comunique-se, Rodrigo? Muita coisa. A gente sempre foi uma empresa voltada à tecnologia para ajudar marcas a se comunicarem com seus públicos. No começo, o nosso grande público era o jornalista. Então a gente tinha uma suite de produtos, de tecnologia, para ajudar marcas a se comunicarem com os jornalistas. E aí a gente foi expandindo isso. A gente sempre tentando fazer a diferença e realmente contribuir de uma forma mais completa na comunicação das marcas. Aí a gente lançou um produto para relações com investidores. lançamos o Dino, que é uma solução que distribui notícias para portais parceiros. Lançamos o Influenci.me, que hoje é um dos nossos maiores sucessos, que é a parte de trabalho com influenciadores digitais. É a parte de TV corporativa para ajudar a comunicação interna. Ainda mais agora que a pandemia e estamos vendo o movimento de retorno aos escritórios. A comunicação com os funcionários vai ser essencial. Então a gente manteve o nosso coração na comunicação e o que a gente fez foi expandindo essa atuação para ajudar empresas em seus diferentes estágios ou em seus diferentes objetivos de comunicação, formando então esse conceito de MediaTek. É one-stop shopping para quem quer se comunicar melhor com seus diversos públicos. Falando em colaboradores, desde 2011, Comunix é considerado como uma das melhores empresas para trabalhar. Qual é a fórmula aí desse sucesso, desse reconhecimento? Ah, bem legal. Bom você ter falado disso. Cara, eu trabalhei antes do Comunix numa empresa que era muito ruim de trabalhar. Muito ruim. Assédio moral, era terrível, gente. Era aquele lugar que você ia pelo dinheiro. Quando eu fui criar o Comunix, eu botei na cabeça que eu queria fazer a empresa que eu gostaria de trabalhar todos os dias e que fosse uma experiência positiva para todo mundo. Então, eu tentei fazer tudo diferente do que era lá. Então, basicamente, a forma era o seguinte. É transparência, falar sempre a verdade, cumprir aquilo que você prometeu, criar um ambiente de confiança. No Comunix, a hierarquia é um mero cargo. A gente não faz distinção. O funcionário pode bypassar diretor, falar com outro diretor, falar comigo diretamente. Então, a gente cria realmente uma gestão horizontal, amiga. E é isso, muitos anos fazendo a coisa certa. Outro item que eu acho que é um ponto aqui cultural, cara. A gente pode até não concordar, mas se é a lei, a gente vai cumprir. Tem várias coisas, por exemplo, da legislação trabalhista que eu não concordo, que são obsoletas, ultrapassadas. Mas é a lei, vamos cumprir ipsilíteres integralmente. Então, foi um conjunto assim, vamos fazer o certo, mesmo que a gente não concorde ou que aquilo não é, mas é o certo que a gente vai fazer. Vamos ser transparentes com os funcionários, todo mundo junto no mesmo barco. Nossos funcionários têm 20 anos. A minha sócia é funcionária número um do Comunix hoje. Começou com cargo mais baixo, está com a gente até hoje. E aí vem essa premiação do Great Place to Work, que é um instituto que pesquisa as melhores empresas para trabalhar. A gente está lá sempre entre as três melhores do Brasil. Acho que é por conta disso, por conta desse cliente de confiança e o jeito de tratar as pessoas como iguais. Não tem eles e nós. Tipo, os diretores somos nós, a empresa, os funcionários, os colaboradores são eles. É tudo nós. É tudo uma coisa só. Rodrigo, e lembrando que o pessoal de casa participa do Comunix, e eu estou falando principalmente do prêmio Comunix, que é um dos prêmios mais tradicionais da comunicação brasileira, inclusive votação que continua aberta. Exatamente. A Record, inclusive, apoiadora, que é muito bom, ajudando a dar visibilidade a essa nobre profissão do jornalista de levar informação para a casa das pessoas. Então, há 18 anos atrás, a gente teve uma ideia de fazer, pela primeira vez, um evento nível Oscar, com as maiores estrelas. Aquele evento que você vai assistir e você vai gostar de assistir, porque ali a gente não fala só de jornalismo, mas a gente vai ver aqueles nossos ídolos da notícia, os ídolos da comunicação, todos juntos, numa grande noite de gala. Está certo? Então, essa é a proposta do prêmio Comunix. E quem vota e quem elege os vencedores é o público, é um público informado, porque são aquelas pessoas que gostam da notícia e votam online. Então, vai ser no dia 16 de novembro, transmissão ao vivo, inclusive no canal no YouTube da Record News, no canal YouTube do próprio Comunix, uma ampla transmissão, você vai poder realmente ver os jornalistas de um jeito que você nunca viu, os maiores, os mais famosos, os mais relevantes, os mais interessantes, subindo no palco, fazendo seus discursos, geralmente saem coisas muito interessantes nesses discursos de agradecimento, comentando o momento político, é muito legal, é imperdível, é bom para quem é jornalista, mas é bom para qualquer um que curte notícia, que curte informação. Então, o prêmio Comunix, transmissão ao vivo no dia 16 de novembro. Convite feito. Agora, para a gente concluir, Rodrigo, como é que a empresa, como é que o Comunix vê o futuro, né? Foram 20 anos quando a internet, a gente volta a dizer, ainda começava, poucas pessoas acreditavam nessa tecnologia. Daqui para frente, qual é a previsão que vocês fazem? A previsão é assim, eu acho que eu fiz essa previsão há 20 anos atrás, um pouco fora da época, eu previa quando a internet não havia direito, a gente lançou, o Comunix foi 100% internet desde o começo, mesmo numa época que não havia internet. As pessoas diziam, Rodrigo, você está maluco, ninguém vai usar isso daí. Poxa, ninguém tem internet, a internet não funciona, depende de telefone. E a gente cismava com isso. O mundo vai ser digital. E agora, o mundo é digital. A pandemia acelerou a digitalização do mundo. O mundo está mais digital do que nunca e vai ser muito mais digital ainda, desde carros que pilotam sozinhos, o processo de compra, a gente hoje está com um... A gente está criando a geração do clique, tudo resolve com clique. Então, tem muita oportunidade. Inclusive, isso está gerando um apagão de talentos. Você tentar encontrar pessoas qualificadas para trabalhar no meio digital, como, por exemplo, desenvolvedores de software, está super difícil porque o mundo está se digitalizando numa velocidade nunca vista. Então, acho que o futuro é isso. É mais digitalização, comunicação vai ser sempre um problema e a gente vai estar lá sempre inventando alguma coisa para melhorar e resolver esse problema. Então, essa é a nossa missão. Nosso futuro é ajudar as marcas a resolverem seus problemas de comunicação por meio de alta tecnologia. Rodrigo Azevedo, muito obrigado por essa conversa com a gente. Mais uma vez, parabéns pelos 20 anos de história do Grupo Comunique-se. Obrigado, gente.